Olá, querido irmão, querida irmã. Você quer ter vitória na sua vida? Nós estamos aqui para te ajudar com a nossa nova série, A Vitória pelo Jejum. O jejum é uma ferramenta, é um instrumento de graça na nossa vida. Que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, que o próprio Jesus nos ensinou através da sua palavra e que é também o mandamento da igreja para nós. Então, com essa formação, nós vamos compreender aqui os benefícios do jejum para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, como fazer jejum, um jejum bem feito, como fazer um jejum com caridade, um jejum que agrade a Deus. E assim, alcançar a vitória sobre os nossos inimigos. O nosso inimigo que é a nossa carne, o nosso inimigo que é o demônio, o nosso inimigo que é o mundo, que tenta nos afastar de Deus e nos tirar, nos roubar a graça do céu. Então, fique conosco. Hoje é a primeira formação dessa nossa nova série. E se você perdeu as outras que nós já tivemos, eu vou deixar o link aqui para você. Nós já tivemos a formação da conquista das virtudes e já tivemos a formação sobre o autoconhecimento. Então, se você perdeu, vamos deixar aqui para você os links para você poder assistir, acompanhar e se formar. Ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe aqui o seu like e compartilhe também essa graça, essas formações com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e caminhem conosco rumo ao céu. Eu lembro a você também que cada formação no final, ela tem um exercício prático, que nós colocamos no nosso grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram Pequeno Nada, e o link está aqui na descrição, para você fazer parte, para você poder colocar todo esse conteúdo em prática na sua vida e crescer na fé e caminhar conosco rumo ao céu. Então, vem com a gente, vamos rumo ao céu, porque o céu é o nosso lugar. Então, vamos alcançar a vitória a partir desse instrumento, dessa graça, que é o jejum. E, para isso, nós vamos utilizar o livro do Frei Luiz de Granada, que se chama Tratado da Oração, do Jejum e da Esmola. Então, nós vamos utilizar, durante esse tempo de formação sobre o jejum, esse livro e depois também outros livros, outras informações, para poder agregar nosso conhecimento e nos ajudar nesse crescimento. Vamos junto? Então, esse Frei, ele começa dizendo aqui para nós que muitas coisas são contrárias, muitas coisas tentam nos impedir de fazer jejum. Então, vamos ler, vamos entender o que ele nos fala e vamos crescer junto aí na fé. Diz assim, Tendo eu determinado tratar desta matéria, que é o jejum, Parece-me que se há de levantar toda a potência e malícia da carne E pôr-se em armas contra isto que queremos compreender. Porque ele está dizendo que a carne, ela se revolta em nós. A nossa carne, o nosso desejo carnal, ele se revolta quando a gente pensa em jejum. Porque a tudo isto contradiz, primeiramente, a natureza corrupta, amiga de si mesma. Então, a nossa natureza, que é corrompida pelo pecado, ela é amiga de si e ela quer uma vida de prazer. Nós queremos uma vida de prazer, que é muito do animal mesmo, como diz o padre Paulo Ricardo, né? Foge da dor, busca o prazer. Então, é isso que a nossa carne vai fazendo. Ela vai fugindo da dor e buscando aí uma vida de prazer. E contradiz a fraqueza da nossa humanidade. Contradiz a inclinação do nosso apetite, que é amigo da carne, das vestes preciosas, da mesa delicada. A nossa carne, gente, o nosso apetite, a nossa vontade, ela é inclinada somente para coisas prazerosas. A gente foge daquilo que exige de nós um pouquinho de sacrifício que seja. De tal maneira que, por estas coisas, transtorno o mundo, move montanhas. Então, a carne, a pessoa, para ter esses prazeres de veste preciosa, de beleza, de ficar bonita, de mesa delicada, mesa farta, cheia de coisas gostosas, ela move montanhas. Ela faz todo o esforço do mundo para poder alcançar uma vida de prazer. E, além disto, contradiz também o costume da nossa vida. Porque estamos, geralmente, todos habituados a comer, a beber e a regalar o nosso corpo como o melhor amigo que temos. É um costume que a gente tem de comer bastante, de prazer, de buscar regalar o nosso corpo. Portanto, pelejar contra uma natureza tão poderosa e armada com as forças do hábito é navegar contra ventos e marés. Então, a gente tem que lutar contra o costume que temos de buscar essa vida aí toda prazerosa. Porque virá um e dir-vos-á. Eu estou habituada a comer duas a três vezes por dia. E, se não faço isto, rugem minhas tripas, enfraquece minha cabeça, eu durmo mal. Irmã, se eu não comer, olha, me dá dor na barriga, me enfraquece a cabeça, eu durmo mal, fico doente. Outro vos dirá que é delicado e honrado e que é uma parte importante o aparato e regalo do corpo. E, por isso, que não quer cortar o que tanto importa, tanto para o seu gosto como para a sua autoridade. Outros alegarão outras e outras coisas com as quais a filosofia da carne, sob aparência de bem, pretende conservar os seus deleites e defender o seu partido. Então, cada um vai ter uma desculpa para não fazer jejum. E aqui ele vem falar pra nós dos benefícios, primeiro, aqui ele vai falar dos benefícios espirituais da prática do jejum. Então, compreendendo os benefícios espirituais, depois compreendendo os benefícios carnais, compreendendo contra quem lutamos, contra quem será a nossa vitória, é mais fácil de nós abraçarmos e utilizarmos essa ferramenta poderosa que é o jejum. Então, vamos lá? Vamos adentrar nisso? Então, a primeira excelência, o primeiro benefício espiritual que o Frei Luiz de Granada fala pra nós, é a obra meritória de graça nessa vida e de glória no céu. Então, vamos entender, e aqui eu estou na página 133 desse tratado. Ele diz assim, Jejuar e macerar a carne é obra meritória de graça e de glória, como são todas as outras obras virtuosas, se feitas com caridade. Então, o primeiro ponto que ele está dizendo, você vai jejuar, você vai aí fazer um sacrifício da sua carne, você vai receber duas coisas muito importantes. Você vai receber a graça e vai receber a glória. Você vai me dizer, irmão, o que a senhora está falando? A graça, ela é em relação à vida aqui na Terra. Ela é em relação à nossa vida. Então, você está aí precisando de uma vitória na sua vida, está tentando se livrar de um vício, está lutando contra um pecado. Então, o jejum vai trazer graça para a sua vida espiritual. Ele vai te trazer graça para essa vida aqui, para a luta que você trava aqui. E ele vai te trazer glória. Glória é na vida eterna. Glória é a graça do céu, de estar na presença de Deus. Quanto maior a glória, mais perto de Deus aquela alma está. Mais santo, mais perto de Deus. Quanto maior a glória. E o que faz com que a gente alcance a graça e a glória? É fazermos essa obra, que é o jejum, com caridade. Quanto maior o amor que fazemos uma obra, maior a graça e a glória que resulta para nós. Que a gente recebe por estar fazendo. Diz assim, Porque esta o é também, como todas elas, obra de virtude da temperança. Então, o jejum é também uma obra de virtude da temperança. Quem já aprendeu aí, quem já fez a série com a gente, da conquista das virtudes, já aprendeu o que é temperança. Se você não fez, o link está aqui, para você poder assistir também essa série nossa aí. E é também obra de obediência, quando se faz por mandamento da igreja. Então, o que ele está dizendo? O jejum, ele é também um mandamento da igreja para nós. A igreja nos orienta, nos pede que jejuemos nas sextas-feiras. Que a gente se abstenha de carne, que a gente faça jejum. Então, esse é o mandamento da igreja. Então, além da temperança, com o jejum eu pratico também a obediência. Eu estou sendo obediente. Certo? De maneira que, por cada dia de jejum, por cada dia de jejum, merecemos um certo grau de graça e uma coroa de glória que corresponde a esta graça. Assim, pela fome temporal, nos darão fartura. E pelo trabalho de um dia, descanso que durará para sempre. Esta é a primeira excelência que tem o jejum em comum com as outras virtudes. Então, meu irmão, minha irmã, um dia, que está dizendo aqui, um dia que você oferta aí a sua fome temporal, você vai ter fartura. Não só nessa vida. Lembrando que a gente não recebe só a graça. A gente recebe também a glória. Então, nós recebemos aqui graças para a vida eterna, que chamamos de glória. E também o trabalho, um dia de trabalho, de labuta, esse esforço de fazer o jejum, que é um trabalho para nós, é trabalhoso, ele nos dá o descanso eterno. Ele nos dá a graça da eternidade na presença de Deus. Olha que maravilha isso. Olha que excelência que é o jejum, que benefício nos traz o jejum, não só para essa vida, mas também para a vida eterna. E depois, a segunda coisa, a segunda obra aqui, o segundo benefício do jejum é obra satisfatória pelas ofensas passadas. Então, diz assim, vamos ler aqui, para deixar o próprio Frei Luiz de Granada nos dizer. Tem outra excelência especial, que é ser obra satisfatória, ou seja, com ela, satisfazemos a Deus pelas ofensas passadas e descontamos as dívidas de cada dia e lhe pedimos perdão. Este efeito, embora seja comum a outras virtudes, mais propriamente o atribui os concílios e os santos doutores a três, que são jejum, esmola e oração. Porque através dessas três obras, satisfazemos particularmente a Deus, por serem obras penosas para a nossa carne. E não há meio mais proporcionado para satisfazer pelo deleite da culpa que o trabalho voluntário da pena. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. O que está falando aqui para nós? Está dizendo assim, com o jejum, jejum, esmola e oração, com essas três obras, nós satisfazemos a Deus pelas nossas ofensas passadas. Irmã, o que a senhora está dizendo? Gente, custa muito para nós fazer jejum. Por quê? Porque mortifica a nossa vontade de comer. Mortifica o nosso apetite por coisa gostosa. Mortifica a nossa vontade de comer, 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 até ficar cheio. Mortifica isso em nós. Nós ofertamos algo a Deus. A mesma coisa é a esmola. Você oferta a Deus um dinheiro. Você oferta para o pobre uma coisa, um bem que é seu, uma comida que você ia comer, você dá. E a oração, que é o sentido de todas as coisas. Tudo é feito com oração. Então, quando nós sacrificamos, quando nós fazemos esses atos de jejum, esmola e oração, e ofertamos isso com amor a Deus, então, aqui, nós satisfazemos a Deus pelas ofensas passadas. Como assim? Você pecou. Quando você pecou, você teve uma culpa pelo seu pecado. Você vai lá, você se confessa, fala para o Padre, olha, eu estou arrependido e tal. E ali, Jesus, através do sacerdote, perdoou o seu pecado. Então, a sua culpa, se você se arrependeu de todo o coração, a sua culpa, ela é apagada, não existe mais. Porém, mesmo perdoando a culpa, mesmo sendo perdoados da culpa, nos resta aqui a pena. O que é a pena? A marca do nosso pecado, que a gente precisa satisfazer. Por exemplo, você roubou alguém. Adianta só você ficar, ah, eu estou arrependido, me perdoa, porque eu roubei. Não, você tem que devolver para aquela pessoa. Isso é o cumprimento da pena. Se você não devolve, você vai para a cadeia. Se você não devolve, você vai ser punido por aquilo que você fez. Então, isso é a pena. Você precisa resolver aquele mal. Você precisa satisfazer aquele mal que você fez. Porque, senão, se você não satisfaz aqui, você vai satisfazer depois. E aqui a gente vai entendendo melhor. Vamos lá. Para isto, é de saber que, assim como o que quebra as leis da República, está obrigado a certas penas que têm para isso taxadas e assinaladas à divina justiça. Estas penas, forçosamente, se hão de pagar nesta vida ou na outra. Então, você vai ter que pagar a pena. Ou você paga nesta vida, ou você vai pagar na outra. Isto é, ou no inferno, ou no purgatório, ou neste mundo. Então, o que a gente deve, a gente paga ou no inferno, Deus me livre, ou no purgatório, ou aqui neste mundo. No inferno, paga-se com pena eterna. Quer dizer, a pessoa vai sofrer por toda a eternidade. Uma vez que foi para o inferno, não sai de lá mais. Vai sofrer lá. Ou no purgatório, não se paga com pena eterna. A pessoa fica um tempo no purgatório e depois vai para o céu. Mas paga-se com uma pena tão dura e tão intensa que, como diz Santo Agostinho, nenhuma pena há neste mundo que se possa comparar com ela. Embora entrem nesta conta todas as penas e tormentos dos mártires, que foram os maiores do mundo e até os que padeceu o nosso Salvador na cruz, que foram muito maiores. Porque nem uns, nem os outros, chegam à dureza da pena do purgatório. Então, o purgatório, a pena de lá, é tão dura, tão intensa, é tanto sofrimento, que não há nada que a gente passe aqui nessa vida que se compara a isso. Ah, irmã, fulano está sofrendo demais. Saiba que no purgatório o sofrimento é maior. Não tem nenhum sofrimento aqui. Seja de enfermidade, seja assassinado, seja torturado, nada. Nada é maior do que o sofrimento que se dá no purgatório. Pois desta pena, tão grande e temerosa, nos redimem os jejuns e as asperezas corporais, embora sejam menores, sem comparação alguma. Porque como Deus não olha nestas coisas, tanto a grandeza do trabalho, gente, Deus não está olhando a grandeza da coisa, do trabalho. Quanto à vontade do sacrifício. O que Deus mais vê, não é o que a gente faz, mas a vontade de fazer, a vontade do sacrifício. Porque o que neste mundo se padece é voluntário. Por que aqui vale mais do que o que eu passo no purgatório? Sendo que lá eu sofro mais. Porque aqui eu faço de forma voluntária. E no outro é necessário. Lá já é o meu castigo. Eu não tenho escolha. Ah, eu não quero ir para o purgatório. Não, Deus, eu vou para o céu direto. Não, eu não tenho escolha. Eu não conquistei o céu aqui? E aí? Eu não abracei. Deus, Jesus conquistou para mim na cruz. Mas eu não acolhi o céu que me foi conquistado aqui? E aí? Eu preciso passar pela purificação do purgatório. Então, aqui nesse mundo, o que se padece é voluntário. Lá é necessário. Daqui se depreende que uma pena voluntária desta vida, sem comparação, vale e satisfaz mais do que muitas necessárias na outra. Então, meu irmão, minha irmã, o que a gente acolhe aqui de sofrimento, o que a gente oferta para Deus nessa vida, o jejum que a gente oferta, o sacrifício que a gente faz, o sofrimento que a gente abraça nessa vida, ele vale mais do que depois no purgatório. Porque aqui nós escolhemos fazer. Aqui, a minha vontade, eu venci a minha vontade. Então, isso tem maior valor para Deus. E aqui a gente se purifica muito mais. É muito mais rápido o processo de purificação aqui do que no purgatório. Entende? Que lá você vai ficar, ó, penando lá no purgatório muito tempo para pagar a sua pena. Você vai ficar muito tempo penando lá, cumprindo a pena lá, se você não buscar cumprir a pena aqui. Então, esse é um dos motivos que a gente tem para poder buscar a obra satisfatória das ofensas passadas aqui, que é o jejum. E aí, São Gregório diz para nós, aqui na página 138, ele diz assim. É uma coisa justíssima que aquele que se lembra ter cometido coisas ilícitas, coisas proibidas, pecados, se afaste voluntariamente até das lícitas, das permitidas e satisfaça ao seu Criador, deixando de gozar do que poderia, pois fez contra o que devia. Então, fez o que não devia, vai ter que oferecer aquilo que podia, aquilo que poderia. E se castiga em coisas pequenas, pois se atreveu a cometer culpas grandes. Cometeu culpa grande? Pois é, se castiga em coisas pequenas. Pois, o segundo fruto e excelência desta virtude, que é ser tão poderoso para aplacar a Deus e dar satisfação pelos pecados passados. O que São Gregório está dizendo aqui para a gente nesse trecho? Você cometeu pecado, se você não devia ter cometido, culpas são grandes sempre, qualquer coisa que a gente faça de pecado é sempre uma ofensa a Deus, que nos ama tanto, que é um amor, uma misericórdia tão grande derramado por nós. E aí, a gente tem que oferecer sacrifícios para satisfazer as ofensas a Deus, para cumprir essa pena. Então, se você fez coisas que não devia, você vai oferecer coisas boas para Deus. Então, irmã, é pecado comer carne? Não. É pecado comer arroz, comer feijão, comer comida? Não. Entenda você que o prazer da comida, ele não é pecaminoso. Quem criou o prazer da comida, quem nos deu o prazer da comida foi Deus. Foi Deus. Então, nós ofertamos a Deus algo que é bom e que Ele mesmo nos deu. Então, eu estou recebendo Deus, eu recebo o prazer da comida, o Senhor me deu. Louvado seja Deus por isso. Não é pecado. Mas eu quero vos ofertar isso. Então, hoje, Deus, eu não vou comer nada que é gostoso, nada que é apetitoso. Eu não vou comer nada que venha me dar deleites, né? Venha me dar essa alegria de estar com... Nossa, que manjar, coisa maravilhosa. Não. Hoje, Deus, eu vou comer uma comida muito simples. Hoje eu vou comer um pão e beber água. Depois a gente vai aprender aí as formas de jejuar. Hoje eu vou comer coisas simples para te ofertar a minha vontade de comer essa coisa gostosa aqui. Entende que o que Deus está olhando não é se você comeu ou não comeu carne. Gente, para Deus não muda nada. A gente comeu ou não comeu carne. Eu estou ofertando a Deus a minha vontade de comer carne. Eu estou ofertando a Deus o meu desejo de comer o bolo gostoso. É isso que nós ofertamos a Deus. E aí você oferece coisas que são boas para aplacar esse pecado, essa pena de algo ruim que você fez. Ou nós penamos isso aqui, nós cumprimos essas penas aqui. Ou nós cumpriremos no purgatório e até no inferno. Dependendo aí do desejo do nosso coração mesmo pela graça de Deus. Então aqui nós tivemos, nós aprendemos os dois primeiros benefícios espirituais do jejum. Que é a obra meritória de graça e glória. Que nós recebemos a graça aqui na terra e a glória do céu. E também a graça de satisfazer as nossas penas devido aos nossos pecados passados. Então o jejum alcança tudo isso para nós. Olha como o jejum é um instrumento eficaz de salvação. E ele traz aqui para nós uma grande vitória. Então Deus tem uma vitória para a tua vida. Meu irmão, minha irmã. Então eu convido você a permanecer conosco. Acompanhando toda essa série. Para você poder aprender tudo isso que o próprio Deus quer te ensinar. O próprio Espírito Santo quer trazer ao teu coração. Tá bom? Lembra vocês que nós temos exercícios práticos. E esses exercícios são colocados no nosso canal do Telegram, no Pequeno Nada. Então se você ainda não está no nosso canal. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo. E venha fazer parte. Venha colocar em prática tudo isso que você está aprendendo. E caminhe conosco rumo ao céu. Deus abençoe sua vida. Até a nossa próxima formação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho